Então hoje é dia 7 de julho, é o dia mundial do chocolate. Bom, tem tanta gente que diz que o número representa a perfeição, não é o número 7? E nesse caso, eu e acredito que a maioria das pessoas não vamos discordar. Afinal, o alimento agrada praticamente todos os paladares e ainda ajuda a movimentar a economia nacional. Vamos ver agora na reportagem. Essa aqui é a matéria-prima de um dos doces mais amados no mundo inteiro. O cacau é a essência do chocolate, que pode se apresentar de várias maneiras. Bombom, em barra, alguns até com formatos especiais. Essa é uma história cheia de sabor. O chocolate é o rio de 2.500 anos antes de Cristo. Naquela época os aztecas e os maias, eles achavam que os deuses deles tinham dado como presente para eles o cacau. O qual eles faziam uma bebida muito forte e que eles bebiam. Em meados de 1600, com a revolução industrial, começaram a colocar o açúcar e acrescentar o leite, que hoje é o chocolate que a gente conhece. O João sabe tudo desse doce. É que ele é proprietário de uma loja de chocolates caseiros de gramado. É um gostinho do Rio Grande do Sul, só que aqui na nossa região, em São Roque. Por final de semana, mais de 4 mil turistas passam por aqui. E tem chocolate de várias maneiras. Até na cerveja ele foi colocado. A gente encontra aqui na nossa loja um mix de 300 itens que a gente faz com o chocolate. Desde um bombonzinho simples até uma cerveja de cacau. Cerveja de chocolate. Nós temos também a cerveja de chocolate com pimenta. Como é um produto diferenciado, muitos levam para experimentar e retornam para comprar. Ingrid é uma das turistas. A médica tem uma preferência para chocolates com sabores mais intenso. Prefiro os chocolates mais amargos. Hoje, por exemplo, o que eu vim experimentar aqui foi 70%, porque eu acho que você aproveita melhor o sabor do chocolate e percebe mais o cacau. É o meu preferido. Seja qual for a ocasião, depois do almoço, na hora do lanche ou então para presentear alguém, o chocolatinho é sempre bem-vindo. E o chocolate é tão querido que ganhou uma data só para ele. No dia 7 de julho, é celebrado mundialmente o Dia do Chocolate. E motivos para comemorar não faltam. Afinal, o doce é importante para a economia brasileira. Segundo a Bicab, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates Amendoim e Embalas, o setor apresentou um crescimento de quase 10% na produção de chocolates no primeiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. Essa torceria é a prova disso. Por mês, são usados mais de 300 quilos de chocolate para produzir todas essas variedades. Para a proprietária, viver isso é a realização de um sonho, principalmente depois da pandemia. Logo que a gente abriu, passou uns meses, pandemia. Falei, meu Deus, eu vou falir. Contei dinheiro, moeda do caixa para eu pagar o aluguel. Daí no fim deu tudo certo. A gente foi crescendo em vez de fechar. E o chocolate faz muito parte, porque ele é base de tudo que eu faço aqui. Seja qual for o objetivo, aquecer a economia ou realizar sonhos, o chocolate adoça a vida de muita gente. Uma preferência nacional, não tem quem não goste, né? Cada um gosta de um estilo, mas todo mundo gosta. Nossa, é bom demais, né? Me deixou cheio de vontade aqui. Eu amo chocolate, sou chocólatra, viu?